...dele. Cara, tá todo mundo estranho. É, amizade. Tá todo mundo estranho. Deixa eu estar. Tá demais. Foda-se. Deixa eu estar. Cara, o Black não tá nem olhando a minha cara, velho. Não, eu fui hoje, pela primeira vez, ficar com o Black. Passa. Hoje, pela primeira vez, ficar com o Black. Eu fui ficar com ele na piscina, porque eu senti assim, querendo ou não, é importante, ele não senti totalmente esculachado, sabe como é? Mas hoje foi a mesma coisa. Eu fui tomar café da manhã, foi muito estranho, velho. Eu pedi, Márvila, vem cá, me dá um hoje. Mas amiga, sabe qual é o Babá? Bom, então, isso aí vai rolar confusão futuramente, em breve. Até hoje mesmo pode acabar rolando confusão, porque vai rolar, cara. Tem desentendimento, tá? Já ficou esse negócio já, né? Entre Gustavo e o César, por exemplo, já tava ficando um negócio meio estranho mesmo, desde ontem. E hoje só se confirmou mais ainda. O nome do sapato até foi envolvido. Fred Nicasso meio que tenta fazer a cabeça do cowboy e eu vou postar isso no próximo vídeo. Então, pra você não perder, deixa o joinha, se inscreva. Deixa o seu comentário que em breve a gente dá uma lida, né? A Luna, o Marcos e o Antônio já deixaram o comentário deles aí, beleza? Então, isso aí. Até o próximo.